Música 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 Essa é a grande família, acadêmico do samba A presidência é brava, sim A presidência é brava, sim Música Boa noite a todos Agradecer a rapaziada acadêmica do samba Que se não fossem eles Nada disso tinha acontecido Mas não vamos falar mais em crítica O que eu já tinha para falar foi dito Eu só tenho a agradecer A galera toda que esteve conosco Até o dia de hoje O pessoal que nos apoiou De outras escolas que estão junto com nós E agradecer a todo mundo mesmo Agradecer até mesmo o jornal que está junto conosco também Sempre presente conosco aí Eu tive a maravilhosa ideia De homenagear essa família A família Marques E dentro da família Marques Tem de músicos e músicos Agradecer a boca nervosa Que fez esse enredo para nós Agradecer todos Do acadêmico do samba E a todos da família Marques Todos aqueles também Que se foram da família Marques Meu sentimento de família E é isso, cara Graças a Deus A expectativa foi Foi cumprida, né cara Graças a Deus Teve bom, cara Teve bom Nós podemos contar com pessoas maravilhosas Com pessoas que vêm de outras cidades Fascistas de outras cidades Que também desfilaram em outras escolas De São Paulo também Está aqui conosco Graças a Deus Certo Mais alguma coisa a dizer? Não, não Está tranquilo Graças a Deus Muito obrigado a vocês Obrigado